Beleza galera aí ó chegamos aí na aldeia velha, vamos saber o Bucassio aí, Matheus lá, as motinhas aí, Vieira ali ó, só passou três vezes só da entrada, retorno, a máquina aí, potência não é nada sem controle, como eu já disse, fica com a gente aí, que a pouco a gente morre. Beleza galera, bom dia, sou eu Bruno aqui do canal Chibanka Off-Road, estou aqui em Aldeia Velha, na casa do nosso amigo aqui Matheus, beleza, hoje ele vai ser nosso guia, vai levar a gente pelas trilhas aí, Matheus da TTR07, então nosso amigo ali Vieira ali, da TRF123, nosso amigo Carco, rei das gambeiras da CRF07 e o da CRF sem número, fica com a gente aí, que o dia hoje promete. What. Uh. 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 Vamos lá. 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 Trilha da Abelinha. Tá show. Isso porque você falou que era pra ir devagar, né? Mas eu vi devagar, pô. Porra, então não venha andando não, pô. A exceção tá estourado, ela tava jogando pra tudo quanto é lado. Eu vi, pô. Eu vi, pô. No vídeo, jogando pra lá, jogando pra cá. Nosso amigo Cássio ali já arroiou. Soltou, soltou, soltou a corrente, vai, depois de vir ajudar ele lá, vai tentar de novo. E aí, eu vi, pô, 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 pô. várias probleminhas Vai, tá com vários probleminhas hoje, hein, pastor. Fala aí, fala aí. Fala aí pras câmeras. Uma pedrinha básica ali que... Deu o quê? Deu uns probleminhas? Não, só que deu duas arroiada aí e aí atrasou a tropa. Essas pensões da frente tá meio sinistre. Por quê? O bichinho passou ali, nem levantou a frente, mano. Copiou. Ah, não é de CRF, não, né, mano? De Saara. Ah, tô vendo. A dor de CRF com... Qualquer moto que bate ali, ó, naquela pedrinha que só bateu, igual a dele, levanta. A sua levantou não só. Se... Uh, uh... Uh, uh. Uh, uh, uh... Vamos lá! O que que houve? Deu alguns probleminhas lá, Vila? Eu esperei, fiquei preocupado que a moto dele tivesse engajado. Oi? Tudo com nós. Já é? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Deixar a vida distanciar um pouquinho para poder andar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É, rapaz. O negócio aqui é de verdade. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou lá ver essa arroiada Como é que é hein Vieira Vou ter que ajudar Eu acho que eu vou parar de filmar O cara não chega Tira o capacete aí para respirar Diz aí o que que houve aí Dá seu depoimento O que que tá vendo aí Você arroiu ali porra Mas aí o que que houve E aí que desceu Pô, tu cansou e cansou o menino Matheus como é que tá Tá cansando o cara, tranquilo Coração 220 dpm Podemos ir Quer pegar o ar não Não, vamos Pegar o ar daqui Eu acho 3 horas Quando a gente estiver cansado mesmo Isso aqui não é nada Vambora Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Muita emoção, é muita emoção passar na trilha, que você nunca passou, tem um gás igual esse aqui, muito bom, trilha da Belinha, na aldeia velha, top. E aí, quase que eu fui lá embaixo, maluco, perdi o equilíbrio, quase que eu fui, aí galera, desce depois, deixa aí mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, bateu, já tá lá. Vieira ali. Ó, porra. Aí galera, aqui é uma ribanceira. Que receita aí. Aí, esse aí que é o homem. Esse aí que é o homem, espelho pra gente chegar junto. É. Esse aí que é o homem da Belinha. É o senhor que manda aquele mel com o favo, é o senhor? É ele mesmo. É ele mesmo. Isso aqui não tem nessas épicas, né? Não tem. É ele mesmo. 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 Ele pode vir aí fazer a trilha da Belinha aí, sua Belinha recebe a gente de braços abertos. Quando tiver vivo tudo bem, mas depois só, é só, é só uma recomendação. Vamos continuar agora a trilha. Agora, o Matheus vai levar a gente para você qual é a gente? Olha a dona Maria lá no fundo lá, ela não filma não, esse bicho não é ordem não, esse bicho não é ordem não